Estamos de volta com o RIC Notícias Dia e para falar deste assunto aqui, desta rodovia, uma das mais importantes do nosso estado, porque a expectativa é grande para o leilão do lote 2 do pedágio que vai ser realizado hoje à tarde na Bolsa de Valores de São Paulo. É assunto claro que movimenta e todo o Paraná, esse é o maior e mais importante conjunto de rodovias pedagiadas do estado, por onde é escoada toda a produção agrícola até o porto de Paranaguá. Ovo lote de pedágio abrange quase 605 quilômetros de rodovias estaduais e federais. Passa por Jacarezinho, Jaguariaíba, Ponta Grossa, Curitiba e segue até Paranaguá no litoral. Decisivo para o escoamento da safra paranaense, também é considerado vital para o desenvolvimento do turismo no estado. Além da melhoria na estrutura da BR-277, as obras vão trazer mais segurança. Nós temos 52 passarelas, 140 quilômetros aproximadamente de faixas adicionais, dois PPDs, que é o ponto de parada de descanso de caminhoneiro, e também áreas de escape. São como se fossem piscinas cheias de argila expandida, que o caminhão entra, ele consegue parar com segurança. O lote 2 terá 7 praças de pedágio, uma na BR-277, em São José dos Pinhais, três na BR-151, em Carambei, Jaguariaíba e Senjés, outro ponto de cobrança em Coatiguá, na BR-92, e duas praças em Jacarezinho, no norte, pioneiro do estado. Representantes dos setores produtivos querem preços justos. Entraram algumas praças novas, mas se você somar tudo o que você gasta para andar os 604 quilômetros, você vai passar a gastar agora em torno de R$ 9,80. Ou seja, a diferença entre o R$ 16,80 que você pagava antes com R$ 9,80 que vai pagar agora, dá uma redução de 40% na tarifa por quilômetro rodado no lote como um todo. Nós ficamos com mais de dois anos sem manutenção nenhuma na serra. Então, a conta está caindo, então a sociedade está pagando esse pato. O grupo formado pela União das Empresas Equipave e Pefim foi o único que apresentou proposta para concorrer ao certame. Ainda assim, o governo do estado espera que as regras estabelecidas em edital garantam o menor preço e também as obras executadas. A nova modelagem é considerada como exemplo pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Estão previstos descontos em todas as praças no comparativo com as concessões encerradas. O início do leilão já é um preço menor. O mercado define, conseguimos no lote 1 ter essa segurança jurídica e um bom desconto. Esperamos que na média do lote 2 também vamos obter um desconto e que o mercado vai definir qual é o tamanho desse desconto. O secretário confirma que as interferências jurídicas sofridas no leilão do lote 1 podem ter reflexos nesta nova etapa. E qualquer empresa que vai disputar um valor tão alto de investimentos quer ter a certeza que vai disputar algo que seja realmente concreto e seguro. E assunto importante que movimenta, claro, todos os paranaenses. E a gente vai ficar de olho ao longo do RIC Notícias de agora, quem chega para o nosso bate-papo...